Rafinha Martins, gente, exposto em rede nacional, pode ser até preso por conta dos esteroides anabolizantes aí e supostamente faz a divulgação. Bora falar sobre isso? Mas antes, bora ver a reportagem aí também. Desde abril deste ano, o Conselho Federal de Medicina proíbe a prescrição de esteroides e anabolizantes para fins estéticos e esportivos. Mesmo assim, nas redes sociais, influenciadores recomendam e até indicam a venda de medicamentos proibidos. Especialmente por fazer publicidade de medicamentos com prescrição. Então tu começa com pouco, 250mg na semana, 8 a 10 semanas, ponto final. Esse tipo de produto só pode ser divulgado por profissionais habilitados para receitar os remédios, como médicos, dentistas e farmacêuticos. Nenhuma novidade que isso um dia iria acontecer, tá pessoal? Até porque o Rafinha é conhecido como Rafinha Durateston. Olha só o nome. Não só o Rafinha, mas vários atletas têm parceria com o Laboratório Underground. E aquele arraste pra cima, Danone. Gente, isso é divulgação aberta, exposta. O erro justamente do bodybuilder atual tá sendo justamente esse. Aí quando a casa cai, tem que segurar o BO. Vários atletas fazem isso. Vários atletas, pessoal. Entendem que o esteronebulizante é proibido. A comercialização, a venda, só prescrição médica. Até porque você não vai encontrar inatato dentro de uma farmácia. Você não vai encontrar trimbolona. Que é uma febre a galera utilizando. Fora a questão de pessoas muito jovens. Isso aí é homens com 16, 17, 18 anos, 20 anos. Que segue essa galera aí da maromba. Muitas vezes eu recebo já perguntas aqui como vocês sabem sobre isso. É uma menina aí que tem 19 anos perguntando se pode uma trimbolona. Justamente por conta de influência. Beleza, é um conteúdo de humor que o Rafinha faz. A gente sabe que o Rafinha também faz muito conteúdo em relação a efeitos colaterais. Dizendo o que pode acontecer. É mais uma pegada de humor. Mas não deixa, pessoal, de ser ali uma divulgação. Pro laboratório que ele faz parte. Não só ele, mas vários atletas. E se for pra investigar, tem que investigar todo mundo. Que é o que a polícia vai fazer. Ou seja, muito atleta pode cair. Muito laboratório também. E é como eu falei. Cada um tem que segurar o seu B.O., pessoal. Até um recado pra vocês do meu maromba aí, pessoal. Que vocês me seguem. Alguém aí grande, famoso. Parem de fazer isso, tá? Eu sei que o laboratório, rola isso aqui e tudo. Mas, gente. Pensa o que vocês estão fazendo também por conta dessa divulgação. Eu tô falando só de um pequenininho influenciador. É de todos os influenciadores. Tem muito influenciador grande aí que tem milhões e divulga abertamente o laboratório underground. Vários fisiculturistas. Cara, isso é errado. Isso é proibido. Ah, mas fulano. Bicho, ok. A gente sabe. Brasil. Tem a questão do sensacionalismo também da matéria. Mas é melhor você se precaver do que ir pro teu lado e daí tu segurar todo o B.O. Como, por exemplo, apareceu aí com Rafinha. E aí E aí E aí E aí E aí